Fala galera, beleza? Galera, filtro de AI para GSX-1000, o cliente comprou esse filtro aqui, o LT1 Twins, sei lá como é que é, é da Red Dragon Race, fabricado na China. Galera, aqui, estou olhando aqui na etiqueta, é o mesmo fio da Sred, está vendo? Sred 1000, 2009, 2016, é o mesmo que GSX-1000, 2015, 2020. Aí galera, o que acontece? Esse filtro, não conheço, está a primeira vez que está usando, o cliente comprou na internet, o original bem sujo, né? O original aguentou a onda direitinho, não passou sujeira para a caixa, é o que é importante, né? O importante é ver no filtro aqui, a estrutura dele e a qualidade do papel. Já peguei filtros em outras motos aqui, que o papel não era bom, passava poeira. Então, tem que tomar muito cuidado com o filtro mais barato. O filtro está muito caro, um filtro bom aí, que é uma marca que sempre indica o cliente, que é o E-Flow Filtro, está em torno de quase 300 reais, né? O original também deve estar em torno disso aí. O KN tem em torno de 600 a 700 reais. O KN é caro, mas é bom que você não compra mais filtro, só vai lavar ele, né? Aí você tem que programar o tempo de manutenção do KN, é só colocar e esquecer também não, né? Aí cada moto é uma moto, tem moto que 10 mil suja muito o filtro, tem uns que 5 mil já suja muito. Vai muito onde o terreno que é andados, NTR e tudo, quem anda NTR tem que limpar sempre, né? Entra borboleta, folha, tudo quanto lá. Então, é... Com um período de 5, 10, até 15 mil, tem moto que suja menos. Então, isso aí é, cada moto tem uma particularidade aí. Então, mas o KN tem que manter a manutenção dele, porque tem o produto de limpeza e o de lubrificação. Com o tempo também vai perdendo aqui a lubrificação. Então, por isso que é importante estar sempre fazendo essa manutenção nele, que é para manter ele lubrificado. E o que retém a poeira ali é o lubrificante. Se ele ficar sem lubrificante, ele passa poeira. Então, o KN tem que ficar bastante atento a isso aí, que é a questão da manutenção dele, tá? Aí tá aí, o original, né? Passou... Não passou sujeira, mas reteve tudo aí. Ficou bem, bem sujo também, né? Então, esse aqui a gente não conhece. A gente vai ter que ver aí qual é a qualidade do papel dele, se realmente é bom. Tá? Eu fui encaixar ele ali, galera. O encaixe ficou um pouquinho, assim, a desejar. Não encaixou perfeitinho igual o original, tá? Vou tentar mostrar lá que eu tô com a mão só. Mas aí, geralmente, esse negócio paralelo é isso. Às vezes pode acontecer um BOzinho, às vezes não encaixa perfeito. Ele entrar lá e ficar, beleza. Porque não pode entrar e permitir passar de poeira, né? Aí se passa poeira, já era. Aí já era mesmo, tá? Tô olhando aqui, tem um amassadinho aqui, mas não é nada grave, não. Isso aqui é de... A pontinha tá um pouco saindo pra cá, ó. Mas é de fabricação mesmo, não é... Não é que tá quebrando nem nada, não. Então é isso, galera. Tem que, às vezes, a gente ficar atento. Não mais a construção parece ser bonita, né? A estrutura é um plástico rígido, tipo o original mesmo. O original, a parede parece ser um pouquinho mais grossa. Parece um... É pouca coisa. Deixa eu medir aqui pra ver se é mesmo. Tô com um paquinho daqui. O paralelo deu 1,7. Vou ver quanto tá dando o original aqui. Deu 1,9. É pouquíssima coisa. Mas aí, tá aí. Vamos tá montando lá. Tá? Aí o original aí, a telinha dele. A telinha é um pouquinho diferente, mas não é assim muito, não. Então é isso, galera. Vamos tá montando lá pra mostrar o encaixe dele. Com a mão é difícil mostrar, galera. Aqui, ó. Ele encaixa um lado. Levanta o outro. Então o encaixe dele... Não tá que ele encaixa assim perfeito, não, né? Mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Tá vendo? Ele tá tendo que forçar ele pra ele encaixar lá. Agora ele encaixou, tá vendo? Aqui, ó. Aqui ele encaixou. Aí força do lado de cá. Ele levanta. Então... Aí tem que forçar ele todo por igual pra ver se ele vai manter aí. Tem que usar as duas mãos aí. Então o encaixe dele não ficou igual ao original, não. Eu até voltei o original aqui. Encaixou, beleza. Esse aqui não encaixou. Assim, 100% chegou, né? Encaixando, beleza, não. Aqui no fundo da canaletinha, onde ele encaixa, tem uma borrachinha, tá vendo? Que vai fazer a vedação dele aí. Aqui tem uma borrachinha no fundo. E o certo era todo o filtro, vinha essa borrachinha já, né? Você comprou o novo, já vinha o borracho. Porque quando você põe o outro filtro aí, ela cede, né? Correto era o filtro novo, vinha uma borracha nova também. A borracha vedação nova. Mas aí vão encaixar ali, mas aí tá assim. Se encaixa um lado, ele tá levantando. Tá vendo? Então é isso aí. É algo que pode acontecer. É, uma vez o cliente comprou um filtro tipo Cayenne chinês. Passei uma raiva pra instalar porque a estrutura dele era mole. No AMT09, não. Detestei. O cliente até, às vezes, me pergunta. O cara tá perguntando o filtro Cayenne nacional, uma imitação do Cayenne nacional, se eu conhecia, não conhecia. Tá, então eu prefiro não arriscar, não. Eu prefiro ir num Cayenne original. É mais caro, mas é mais garantido. A cama tá desfocando. Então é isso aí. Vamos encaixar ele aqui, dar um jeitinho aqui. Tem que segurar os dois lados dele. Depois a tampa também, ela apoia em cima dele aí, né? Ela pressiona ele aí. Mas aqui, ó, o cliente rodar. Roda aí uns 5 mil. Vem, abre e confere como que tá. Se tá passando poeira, se não. Como que tá a vedação aí, entendeu? Então é isso aí, galera. Fortalecer o canal, esquece não. A gente tá completando aí 10 mil inscritos, tá? Tá 9, 9.990 hoje. Espero até amanhã aí já ter dado os 10 mil inscritos. É muito... Tô muito feliz com isso aí. E você que não é inscrito aí, se inscreve aí. Tem bastante vídeo legal. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau.